A polícia civil prendeu o quarto suspeito de envolvimento no assassinato de Silvana Rodrigues de Souza de 21 anos, que foi esquartejada no mês de junho na Vila da Guia, zona sudeste de Teresina. O repórter Tony Leblenquet, também que vai para a França, ele que vai participar das Olimpíadas, é arremesso de cuspe, boca de chuveiro, Tony Leblenquet, traz as informações na tela do pancadão. Arrocha! Polícia Civil do Estado do Piauí, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Ursulino está à frente de mais um inquérito que todos nós tomamos conhecimento, toda a sociedade piauiense que parte deste Brasil. Uma jovem é esquartejada e ele ouviu mais um que está envolvido neste episódio. Um depoimento importante? Não só um depoimento, né? Hoje nós tivemos aqui o depoimento de um menor envolvido. Ele deflagra como se deu todo fato, enumera a conduta de cada um dos envolvidos, certo? Inclusive a dele. E tivemos a prisão de um maior. O maior também, ele explicou a questão do próprio envolvimento, que buscaram ele tentando achar um lugar para fazer o que eles chamam de cantoneira. A cantoneira seria o tribunal do crime, onde eles levaram a mulher para ser subjugada e também receber a pena que eles determinassem. Eles reforçam o envolvimento da blogueira Maria Clara, que a Maria Clara fez toda a elaboração desse crime, determinando o local onde ia acontecer o julgamento, bem como apontando o local onde ela deveria ser enterrada. Então, para nós, é um crime que caminha para o seu final e a conclusão, de forma bem clara e concreta, enumerando e pontuando a ação de cada um. Delegado, ali nesta cena dá para perceber que eles todos se dão amigos, mas conhecidos. São conhecidos, são amigos, fazem parte do mesmo grupo criminoso e todos eles convergem os seus pensamentos para permanecerem no crime e manterem esse tipo de ação criminosa violenta. Está faltando alguém mais ser preso? A gente vai corroborar todos os elementos de informação e a gente tem certeza que mais envolvidos nesse caso existem. Agora, por uma questão aqui de boa continuidade da investigação, a gente retém esse nome para a polícia para que a gente possa avançar aqui com sucesso. O senhor deixa a delegacia neste momento em busca de mais informações? Claro, a gente vai em busca de mais investigações aqui, de mais elementos de informações e temos certeza que vamos conseguir. Está certo, então está aí o delegado, o Sulino, à frente de mais um inquérito aqui, DHPP, o caso da jovem que foi esquartejada na zona sudeste da capital do estado do Piauí. Te pergunto, Marlon, a entrevista com o delegado na Lainte, e do lateral da TV Antena. 10.